Hoje, meus caros amigos, estou aqui pra trazer um vídeo ao qual eu não trago há muito tempo, tá bom? Esse vídeo, basicamente, hoje eu vou ranquear as frutas do Bloxfruit. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque, mano, tem muita gente que chega no canal e me pergunta, tipo, ah, João, o que é melhor pra isso? O que é melhor pra aquilo? E pra quem não sabe, eu já tenho duas contas que eu já upei pro level máximo, então hoje a gente vai falar sobre as frutas do modo jupá, não pra PVP e seus combos, enfim. Então eu tô aqui com todas as frutas do Bloxfruit e eu vou explicar pra vocês exatamente o que cada uma faz. Lembrando que aqui eu coloquei com alguns ranks, né, onde a gente tem o primeiro aqui, não deveria ser nem fruta, o outro tá ruim, mas tá bom, dá pro gasto, farm deles e perfeito. Então a gente tem todas as frutas aqui, o legal desse daqui que eu escolhi é que tem ela tanto despertada quanto sem despertar, então dá pra gente definir bem legal. Vamos primeiramente, vamos considerar aqui algumas frutas, vamos lá. Primeiramente, tô falando na questão de farmar, tá? A gente tem aqui a Barrier. A Barrier, eu vou colocar ela aqui no tá ruim, mas tá bom, porque a Barrier, ela consegue dar uns daninhos legais e tals, tipo assim, tem uma locomoção onde você sobe com a escada, tem os danos, tem os negócios legalzinhos dela, ela é uma fruta que, tipo assim, é interessante, que parece ser legal, mas ela não dá dano nenhum. Então, tipo assim, ela tá ali, né? Ainda não vou falar que ela não deveria ser fruta, porque pelo menos a primeira vez que você pega é legal, você se diverte um pouco. A segunda que tá aqui na nossa lista é a Bomb, mano. A Bomb, eu vou colocar ela no tá ruim, mas tá bom. Por que que eu vou colocar ela não tá ruim, mas tá bom, eu não vou colocar ela, não deveria ser nem uma fruta? Porque, mano, quando você começa, por mais que ela não seja a melhor fruta, é melhor do que nada, né? Obviamente que ela, tipo assim, ela é bem ruim pra upar, mas ela é melhor do que nada, concorda comigo? Ela, assim, ela tá, mano, se tivesse uma classe aqui, ela estaria no meio, mas eu ainda vou colocar ela aqui, porque, né? Enfim, outra que a gente pode colocar aqui, que ela é uma fruta bem interessante, onde eu vou colocar aqui é a pike, não, não é a pike, é a barabara, que é a fruta do bug. E eu vou colocar ela, mano, ela, na verdade, eu não sei se ela estaria a dar pro gasto ou farm deles, né? Eu vou colocar ela no farm deles porque, cara, independente de situações, em algumas situações determinadas, ela é muito delícia. Porque é agora que ela entra em ação. Ela é uma fruta que, às vezes, muitas pessoas não sabem, não tem muito conhecimento sobre ela, mas ela não toma dano pra espadachim. Então, o que você pode fazer? Você pode equipar ela pra não tomar dano pra espadachim. Então, tipo assim, ela ajuda muito você a farmar, principalmente no primeiro mundo, que tem muito espadachim. Então, ela, quando você vai usar contra um espadachim, ela é muito boa. Então, você pode usar ela pra farmar, além dela é barata, vamos dizer assim, que ela se torna a logueia mais barata de todas, né? E, bom, continuamos aqui. Temos a Buda não despertada, que eu vou colocar ela em... Eu posso considerar farm deles. Se tivesse uma subclasse aqui, entre perfeito e farm deles, ela estaria aqui, nesse meio. Eu não coloco ela ainda em perfeita. Por quê? Porque ela no último mundo... Porque, tipo assim, é... Nesse... Nesse... Acho que foi no update 16. Eu não vou lembrar exatamente qual update. Acho que foi no 16 ou no 17. Enfim, eles mudaram a forma de como era a Buda. Antigamente, a Buda, ela aumentava a sua vida. Hoje, a Buda, ela reduz... Se eu não me engano, 50% do dano. Eu acho que essa reduz 50% do dano. Tá, eu acabei de confirmar. Ela tira 40% do dano. E quando você desperta ela, que eu vou falar depois, ela é melhor. Mas, por enquanto, eu vou falar isso porque, tipo assim... No primeiro e no segundo mundo, ela tá ok. Mas, no terceiro, ela já deixa um pouco a desejar. Então, eu vou colocar ela ali no farm deles. Aí, a gente pode entrar agora... Eu vou deixar as despertadas pra depois. A gente entra a Dark. A Dark, ela tem alguns ataques bem legais. Ela é uma fruta legal até de se usar no começo. Ela é bem legal, porque ela é logia. Mas, ela não tem um move... Tipo assim, ela não se movimenta muito bem. Então, entre o primeiro e o segundo mundo, você vai farmar ela sem problemas. Porque é uma fruta logia. Isso eu já vou deixar bem claro pra todas as frutas. Quando você tem uma fruta logia, você precisa pegar alguns levels a mais que o NPC que você tá derrotando pra logia poder funcionar. E no terceiro mundo, é muito level. Então, não vale a pena. Então, do primeiro até o segundo mundo, você pode usar logias tranquilo, que não vai ter problema nenhum. Outra é a Diamond, que, tipo assim... Mano, eu vou colocar ela não deveria ser nem fruta, porque, tipo assim, eu achei ela totalmente sem... Tipo assim, eu não achei ela boa. Obviamente que, tipo assim... É... Ela... Ela... Eu acho que ela entraria, assim, no... 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 Junto com a... Com a Bomb, mas eu decidi ela colocar não deveria ser nem fruta, porque, tipo assim... Eu... Basicamente, eu não entendo o que faz a transformação dela. E eu não gosto. Então, é isso. Outra que eu vou colocar, tipo assim... Aqui, é a Dor. Que a Dor, basicamente... Você não consegue fazer nada com ela. Ela não é uma fruta boa pra upar. Isso eu tô falando pra upar, tá, galera? É... A Dor, você só se teleporta de um lado pro outro e ela não dá dano. Então, tipo assim... Você pode teleportar pro mapa inteiro, mas você vai demorar pra upar a fruta e não serve pra nada. Ela é uma fruta legal se você, tipo assim... Tem ela comprada e, de vez em quando, você quer dar uma brincada e ela tá aí. Outra que eu vou colocar, assim... Eu vou colocar ela no dá pro gasto. Não vou colocar no farm deles porque ela, pra farmar de uma forma geral, ela não é muito boa. Porque os ataques dela, tipo assim... Demoram um pouco pra voltar. São os ataques muito focais, assim... Um só. Então, eu vou colocar ela no dá pro gasto. Mas depois, quando despertar, quem sabe, ela não muda. Outra fruta também que a gente... Que eu vou colocar aqui no... Eu acho que eu vou colocar no dá pro gasto também. Porque ela é uma fruta bem difícil de você desbloquear a maestria. No primeiro... No segundo... No primeiro mundo, é praticamente impossível, mano, de você upar a maestria dela por completo. É bem difícil. Vai te gastar uns bons momentos de raiva e umas boas horas. Porque é bem difícil upar as trezentos e poucas maestrias que tem. E você não vai conseguir upar de uma maneira muito boa. E depois, no segundo mundo, você até consegue upar, mas, mano... Não é a Loguia, Zoan, daquele jeito. Outra aqui que eu vou colocar aqui que nem deveria ser fruta é a Falcon. Ela tem umas habilidades bem ruins. Ela se movimenta legal, tem uma coisa legal. Mas não é uma fruta que vai te ajudar muito na hora de upar, né? Tanto no primeiro, no segundo, no terceiro mundo. Enfim, ela fica aí. Essa é a minha consideração, tá? Eu sei que muita gente vai discordar, falar que fruta é melhor, mas eu particularmente não gosto da Falcon. Acho ela bem ruim pra upar. Você pode usar ela, enfim. Mas isso eu tô falando pra poder upar. Uma fruta que tem o farm deles é a Fênix. Obviamente, você não vai conseguir usar ela muito bem no primeiro mundo, mas depois do segundo e do terceiro você já vai conseguir upar ela bem legal, usar ela bem legal. Além dela recuperar bastante vida, né? Porque quando você tá no primeiro mundo, você tá começando, você não tá com a energia no máximo. Então, assim, ela gasta muita energia e ela é boa pra recuperar sua vida. Então, tipo assim, ela comba bastante com você querer usar o estilo de luta ou até mesmo ser um espadachim aí. Ela, com certeza, vai estar te ajudando bastante. Uma fruta também que é bem legal, que eu vou colocar no farm deles é a Fire. Ela tem um voo legal e ela é logia aonde você vai estar conseguindo farmar bem legal aí, né? Tanto no primeiro, tanto no segundo mundo. No terceiro mundo, eu não recomendo basicamente nenhuma logia. Você pode estar usando, mas eu não acho que vai ser uma boa opção, né? Mas, assim, é... perfeito aí, né? Depois, se vocês quiserem que eu faça um ranking, né? Explicando cada uma por mundo eu posso fazer, mas eu acho que assim já dá pra explicar tudo legal. Vamos lá. A borracha. A borracha eu vou colocar no dá pro gasto, porque ela tem algumas habilidades legais. Dá pra você usar ela pra quebrar um galho no primeiro, no segundo e no terceiro mundo. Não vai ser uma fruta tão boa que vai te farmar bastante. Mas, tipo assim, mano, se você não tem nada, pode usar ela que vai te suprir legal. Depois nós temos a Gravity que, assim, tá ruim, mas tá bom, né? Tipo assim, ela não é muito boa. Ela tem umas habilidades um pouco complicadas, né? Você tem que ficar aí, né? Meio complicado. Ela não é uma fruta boa pra você usar no primeiro mundo. No segundo, assim, lá no final. No terceiro eu nem testei. É uma fruta que eu basicamente joguei bem pouco, mas eu não acho ela muito interessante. Ice. Perfeita. Tanto pro primeiro, tanto pro segundo mundo. Tá no terceiro, como eu disse, eu não recomendo nenhuma logia. Mas no primeiro, ótima, porque ela tem a espada. Então você usa o seu dano de espada. Você aumenta a sua estatística de espada que você consegue dar muito dano. Então você tem a Ice pra usar como espada e dar dano, usar as habilidades. Então ela é muito boa. Super recomendo ela. Você não vai se arrepender. Use ela e abuse. Outra fruta aqui que tá ruim, mas tá bom. Kilo, né? Ela tem uma locomoção bem ruim. Um jeito de usar também não muito legal. A locomoção dela é só pra cima. Então não é uma locomoção, né? Mas você pode usar pra se locomover, né? Só que ela não vai pra frente. Você pode só se locomover pra cima. Então se você quer subir pro infinito e além, use ela. Mas a gente tem aí aquilo, né? E ela tem as habilidades dela. Se você não tem nada, use ela. Enfim. Aí a gente tem aqui na opção outra, a Light, que é a melhor logia, né? Ela no primeiro mundo é a campeã. Ela no segundo mundo também é campeã. Você não vai ter muitos problemas pra upar no primeiro e no segundo mundo. Então... É... Você pode usar bastante ela. Ela é bem rápida. Ela tem o voo. É... E... Ela é muito interessante pra você poder tá upando ela, né? E... E poder tá usando aí. Ela não é assim, né? Pra as outras coisas. No terceiro mundo, já disse. Love. Dá pro gasto. Ela tem umas habilidades interessantes. Ela é uma fruta bonita, com uma cor que eu acho legal, que é o rosa. Eu acho o rosa bem legal. Ela é uma fruta legal, na minha concepção. Mas ela não chega a ser muito farm deles e tal. Ela consegue te ajudar... Mano, é que nem eu falei. Se não tem outra opção, usa ela. Magma sim tá despertada. Eu vou colocar no farm deles, porque no primeiro e no segundo mundo ela é bem interessante. Ela não tem nenhuma locomoção, mas ela é uma fruta que dá muito dano. Então, pra você farmar aí um daninho, ela é bem legal pra derrotar uns boss também. Ela vai te ajudar bastante. Obviamente que você tem que esquivar, tem que fazer as coisas bonitinho. Mas ela é uma fruta legal aí, que vai suprir todas as suas necessidades. E além de tudo, ela é a logria. Tá ruim, mas tá bom. Vou colocar aqui a control, porque ela é uma fruta difícil de você estar usando. Uma fruta difícil de você estar upando maestria. Então, no primeiro mundo, esquece ela. No segundo, talvez você pode até usar. No terceiro... Ela é uma fruta que ninguém usa pra upar. Geralmente, às vezes, a pessoa usa pra tirar PVP ou só pra pegar a maestria dela. Mas ela é uma fruta que eu não recomendo pra upar. Enfim, se você quiser upar, pode usar. Uma fruta que eu usei bem pouco. Pau. Eu vou colocar aqui no Tá Ruim, mas tá bom. Eu não achei ela uma fruta tão interessante. Eu não achei que ela é uma fruta tão legal aqui no jogo, né? E eu acho que ela não agrega muito, também não muda muito. Mas ela é uma fruta que tá aí. Eu usei ela há pouco, então eu não posso falar muito bem sobre ela. Então eu vou colocar ela não tá ruim, mas tá bom. Outra que nós podemos falar é a Quake. Ela poderia até que tá no farm deles, mas eu vou colocar ela no gasto por um motivo. Ela é uma fruta, como eu já falei, no primeiro mundo, esquece ela. Porque ela também tem uma maestria um pouco alta de você upar. Ela tem só 150 mais 30. Então, tipo assim, no começo pra você upar, você vai, assim, sofrer. Quando você estiver lá pelo level 400, 500, você já vai conseguir upar ela mais tranquilo. Mas mesmo assim, ela é bem difícil de upar. As habilidades demoram um pouco. Então, assim, tem coisas melhores pra você upar e mais barato. Ela tem um preço um pouco alto. Mas ela é uma fruta bem legal, dá um dano interessante. Você pode usar, sim. É uma boa opção. Mas eu acho que ela não tá. Entra ali no farm deles. Revive. Eu vou colocar ela no tá ruim, mas tá bom. Você meio que ganha aquela segunda vida quando você usa ela. Ela não tem habilidades muito boas. Então, ela é uma fruta que você tem que usar uma outra coisa pra você poder dar dano. Tipo, uma espada, alguma coisa. E ela não tem uma locomoção muito legal e é isso. Rumble. Ela eu vou colocar no farm deles porque ela é uma das minhas frutas favoritas. Todo mundo sabe. Ela tem algumas habilidades legais. Ela não tem uma locomoção muito boa. Mas ela é uma fruta que dá um dano legal. Dá um dano em área bem bacana. Te ajuda... Mano, você consegue destunar bastante os personagens com ela. Então, tipo assim, se você souber usar ela legal, você vai ser muito bem com ela. E no primeiro e no segundo mundo, super tranquilo. Loguia. Vai pra cima. Sandy. Ela aqui eu vou colocar no tá ruim, mas tá bom. Ela tem uma locomoção bem ruim. Bem lenta, né? E os ataques dela não são tão interessantes. Demoram, não dão tanto dano. Então, acho que ela ali tá uma boa posição. Shadow Farm deles, mano. Por que Shadow Farm deles? Ela tem os morceguinhos que te ajudam bastante no voo. Que dá bastante dano nos inimigos. Ela tem as habilidades dela que te deixam um tempo sem você poder ser tocado por alguém. E... Ela dá um bastante dano em área. E eu acho ela uma fruta que dá bastante dano. Uma fruta legal pra tirar PVP. Obviamente que ela demora um pouco pra você upar a maestria dela. Então, segundo e terceiro mundo. Ela tá bem legal aí. Tanto pra derrotar os boss, tanto pra fazer as coisas. Eu acho ela bem interessante. Dá pro gasto. Obviamente que não tem como eu colocar ali, né? Eu acho que ela se encaixaria, não dá pro gasto. Eu acho que a Smoke, tanto a Sandy ficaria aqui entre dar pro gasto. Tá ruim, mas tá bom. Elas são duas frutas. Que são Loguia, né? A fumaça também. Eu acho que talvez as habilidades da fumaça se equivalam à da Sandy. Eu acho que as duas são bem parecidas. Enfim. Nada mais... O que aí? A Spike. Mano, não deveria nem ser fruta. Ela é legal. Ela tem o seu jeito. Mas, cara, não rola. É uma fruta bem ruim pra você farmar. Obviamente, se você tiver ela... Mano, qualquer uma das frutas. Entre não ter uma fruta e ter uma fruta, use ela. Mas qualquer uma dessas aqui acima do não deveria ter fruta, tu usa, né? Eu acho que talvez a Bomb aqui a gente poderia até passar lá pra cá. Acho que eu vou mudar essa minha opinião. A Behrer também eu vou colocar pra cá. Pra essa consideração, né, mano? Então, qualquer uma dessas frutas aqui, pra cima, se você tiver, melhor do que essas que estão aqui em último. Beleza? Spin também. Ela... Mano, ela é uma coisa engraçada. Porque ela ainda... Você consegue se locomover legal. E ela ainda tem umas habilidades que conseguem bater bastante nos personagens. Obviamente que ela não dá muito dano. Mas eu acho que, tipo assim, pra upar até vai, tá? Pra upar até vai. Agora, Soul. Eu vou colocar ela aqui. Não vou colocar ela na farm deles. Por quê? Porque ela é uma fruta difícil de upar também. Então, pra você iniciante, mundo 1, mundo 2, você não vai utilizar muito ela. Vai utilizar mais um mundo 3. Ela farma legal. Ela tem as habilidades que ela joga, as estruturas e tals. Mas, mano, ela é difícil de upar a maestria. E é por isso que eu vou colocar ela no dar pro gasto. A mola... Eu vou colocar ela aqui no... Não deveria. Ela é uma... Tipo assim, eu acho que ela já tá um pouco superior a essas daqui, né? Eu acho que ela ficaria no meio. Porque você consegue ter um controle legal. Não, não. Ela fica aqui, tá? Ela fica aqui. Ela tem poucas habilidades. Eu acho que ela tem 3 habilidades. Não tem todas. Não tem 5. Então... Além de tudo, ela não dá muito dano. Não é uma logia. Não tem locomoção. Enfim. É isso. Agora, nós temos aqui String. A String, eu posso colocar ela aqui no dar pro gasto. Porque String, ela é uma fruta que dá um dano legal. Tem uma locomoção legal. Mas, ainda faltam algumas coisas pra ela ser melhor. Então, ela acaba deixando um pouco a desejar. Mas, ela é uma fruta legal. Ela não é uma logia. Então, né? Pra você upar também nos primeiros mundos vai ser um pouco mais complicado. Venom. Eu não vou colocar ela no farm deles pelo único motivo. A maestria também. Ela é difícil de upar a maestria. Isso quando eu falo difícil de upar a maestria. Pra todos os levels, né? Obviamente, quando você estiver no level máximo, lá no terceiro mundo, você vai upar a maestria mais fácil. Mas, às vezes, assim, difícil de upar a maestria. Complicado. Mas, assim... É... Uma fruta super legal. Tem a transformação que dá bastante dano. E ela é uma fruta que farma bem legal. Mano, se você upar a maestria dela, ela vai estar ali no farm deles. Mas, se ela não fosse tão difícil de upar, né? Ela seria, né? Mais da hora. Agora, vamos às despertadas. Então, se você chegou nessa parte aqui, é porque tu já pegou alguma dessas frutas. E, enfim... É, obviamente, que em teorizar, se uma fruta dela tá ali, ela talvez esteja melhor. Eu acredito... Enfim, vamos ver se alguma fruta, depois de ter despertado, ela fica pior. Começar com Buda. É a perfeita. É a melhor fruta de todas. Eu te recomendo ela. Obviamente, você não vai conseguir despertar. Mas, quando você despertar ela, só use ela pra upar. Se você quer upar, é ela. Você não vai tomar dano. Você praticamente não vai morrer pra nenhum NPC. Pra bosses, você vai morrer. Pra players, você vai morrer. Mas, pra NPC, mano... Só se você deixar parado lá. Ela não é logia. Mas, cara, ela aumenta o range pra você bater. E você consegue acertar muito mais de longe. E o NPC não consegue te acertar. Então, isso, na minha opinião, é muito roubado. E ela se torna muito boa por causa disso. Farm deles. Eu acho que eu não vou colocar ela como farm deles. Porque ela se torna muito pra você usar ela no PVP. Ela não é tanto pra farm. Mas, ela estaria entre o farm deles. E entre o dar pro gasto ali. A gente, com certeza, poderia colocar a Dark. Ela é melhor do que ela não despertada. Obviamente. Mas, eu acho que ela é mais focada pro PVP. Tá? A Fire. A gente pode colocar ela no farm deles. Porque você aumenta mais. As habilidades dela ficam melhor. Ela dá mais dano. Você voa mais rápido. Então, tipo assim. Você dá um upgrade na fruta. E ela se torna bem melhor. A Ice também despertada. A gente pode colocar no farm. No perfeita, né? Ela só não fica tão boa no terceiro mundo. Porque, obviamente, eu já disse pra vocês. No terceiro mundo, a única que eu vou recomendar 100% é a Buda. Mas, mano. Ela... Você tem uma das locomoções mais rápidas. Ela começa a dar muito dano. As habilidades dela ficam lindas. Então, tipo assim. Não tem nem o que questionar. Light também vai pelo mesmo caminho. As habilidades dela ficam lindas. A locomoção dela, eu acho que é a mais rápida de todas. E... Mano. Você vai conseguir ir pra qualquer lugar muito rápido. Obviamente que toda fruta despertada. Você só vai conseguir despertar no segundo mundo. Com dificuldade. Após 1.100. Você já consegue raids. Pagando as raids. Mas, antes, você já conseguir. Se você quiser, tipo assim. Level 700. E nas raids, você vai. Mas, você vai morrer muito fácil. Minha recomendação. Pega um level 1.400. Começa aí. Se você tem três amigos de Buda, mano. Você pode ir pro level 700. Tenta só não morrer na primeira ilha. Mas, se você não tem esses três amigos pra te carregar de Buda. Mano. Vai no level 1.200. Que você não vai... Vai ser mais difícil de você morrer. Magma despertada. Eu não vou colocar ela no farm deles. Porque, ela... Ela, tipo assim. Ela ganha uma locomoção. Mas, assim. Neto. Vai só usar ela depois do segundo mundo. E depois do segundo mundo, ela já não se torna tão eficaz. Mas, ela é melhor do que ela não despertada. Isso é óbvio. Então, tipo assim. Mas, super recomendo essa fruta. Você não vai se arrepender. A Quake despertada. Eu já vou colocar ela aqui. No farm deles. Porque, mano. Ela já vai melhorar demais. Obviamente, né? Você vai ter quatro Tsunami na hora de usar. Mas, mano. Difícil de upar. É... Assim. Ela tem as habilidades dela que é interessante. É bem legal. Mas, eu não acho que, tipo assim. Vai ser uma fruta muito legal pra você usar. Porque ela vai ter o tempo de cooldown dela. Mas, ela tá ali no farm deles. Então, dá pra usar bem legal. A Rumble despertada. Eu vou colocar... Eu vou colocar ela aqui junto, né, mano? É... A minha câmera tá aparecendo. Mas, aqui tem ainda a Quake, tá? Despertada. E... É... Eu acho que a Rumble despertada, ela aumenta muito mais. Né? Ela fica muito melhor do que a Rumble normal. É... Obviamente que ela ainda não se torna perfeita. Tem todos os seus defeitos. Ela não vai passar a Buda. Mas, ela é uma fruta legal ali pra você usar. A... Sente despertada. Eu vou colocar no dá pro gasto. Ela se torna mais legal. Mais divertida. Mais bonita. E... Mano. Ela ajuda bastante aí. A... A você a farmar melhor. Então, tipo assim. Ela não é uma fruta que vai fazer tanta diferença depois despertada. Obviamente que ela fica mais bonita. Os ataques ficam melhor. Tudo nela fica melhor. Mas, ela ainda, tipo assim. Não chega no farm deles. Tá ligado? E, por último. Acho que a gente pode colocar na perfeita. A... String despertada. Por que que eu coloquei ela na perfeita? Porque, mano. O dano disso aqui é absurdo. Pra você focar um boss. Focar alguma coisa. Ela é maravilhosa. Obviamente que ela tem seus defeitos. Demora um pouquinho. Mas, mano. Ela fica perfeita. Fica linda. Dá muito dano. Pra você tirar um PVP. Ela também fica legal. Você pode usar de várias formas. Mas, mano. É isso. Esse, né. É o meu tier list, né. É... Vou salvar aqui até meu... Meu tier list, né, mano. Vou deixar ele só o arvinho. Mas, esse aqui é meu tier list. Pra vocês explicando sobre cada fruta, né. Eu acho que aqui tem uma... Uma... Uma visão melhor de como vocês podem ver. Vou até tirar a câmera aqui, ó. Pra gente finalizar. Vocês podem ver. Esse é meu tier list. E, mano. É isso, família. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, mano. Já sabe. Quer mais tier list? Comenta aí embaixo. Não se esquece de escrever que é muito importante. Tamo junto. Até a próxima. E nós. Valeu. Tchau. E vamos.